Festival de Hardware no Mega Mammoth, turbina e seu PC. E vem cá, meu querido, é o seguinte, o senhor conhece a Blizzard, né? A Blizzard você já ouviu falar, não, nunca ouviu falar da Blizzard, já jogou Diablo, StarCraft, WoW, com certeza perdeu 597 horas da sua vida no WoW, o pano charzinho lá, né, a amiguinha ou amiguinha chamava pra sair, ah, vamos sair comer o Doritos, não, vou comer o Doritos aqui em casa jogando WoW. A Blizzard é mestre em fazer com que as pessoas percam a vida nos jogos delas, porque realmente são muito bons, e agora ela vem com a novidade maior, inclusive pro mundo dos esportes, que é o Overwatch, cara, se você não tá por dentro, é como se fosse um Team Fortress 2, que se você também não tá por dentro, é um jogo de tiro em primeira pessoa, com uma mecânica bem mais estratégica e rápida, dinâmica, que você sai correndo, mata o cara, já revive, tem várias classes e você, cada uma, né, é especializado em fazer um tipo de coisa, e você tem que defender um ponto, ou então levar um carrinho com bombas até certo ponto, enfim, tem vários objetivos e várias estratégias. E o Overwatch vem nessa pegada, trazendo alguns elementos novos também, como por exemplo a adição de Ultimates, tem vários suportes e não só o médico do TF2, por exemplo, enfim, tá muito bom o jogo, como já é clássico da Blizzard, eles sempre fazem um ótimo trabalho, e com certeza o jogo vai ter um cenário de esportes muito grande, porque muitas equipes, por exemplo, de Battlefield 4, já tão migrando pro Overwatch, nem lançou o jogo, cara, e já tem indo, a galera indo pra fazer times e tal, então o hype, né, ao redor dessa comunidade de esportes Overwatch tá muito grande, e a Blizzard lançou recentemente um teaser, né, um trechinho bonitinho, e as cinematográficas da Blizzard sempre são muito boas, né, então realmente vale a pena conferir, então dá uma olhada nesse teaser do Overwatch. We are hope. We are honor! We are courage! We are justice. We are compassion. We are determination. We are harmony. We are Overwatch. We are